Dor articular, rainha, qualquer dor significa que tem uma inflamação, algo não está bem naquela região do seu corpo. Isso pode ser por uma deficiência de hormônio? Sim. Pode ser por algum alimento inflamatório que você está comendo? Sim. Pode ser por alguma sobrecarga daquela articulação, principalmente se for joelho? Sim. É como dor de cabeça, você tem que buscar várias causas. Não necessariamente a deficiência de hormônio te leva a tudo que você pode estar sentindo. Ela pode ser um dos motivos, ela pode agravar aquela sintomatologia, mas não necessariamente ela é o motivo principal, ok?